She's a cat, she's a dog Combina contigo, ela tem a memória Assombrada por ele, que castigo Hoje ele só tem as piores lembranças de tão vingativo É foda, ela passa na rua e tem que aturar Anônimos gritando noce, mas ela quer ser Só de um, lembra dos elogios dele e fica na fossa Ela chora Ela chora Ela borra maquiagem Chora mais, maquiagens são falsas Suas lágrimas são reais, naturais Ela lembra dele morgado, lembra que ama Coisas naturais, mas estão por sorriso forçado Engraçado, brincava com corações Que ela tinha quebrado, agora seu coração Tá em cacos, ele os varre, mas não vai juntá-los Chorou, bebê, olhou pro céu Tudo que se diz, não diz, mente Quando a história não começa com era uma vez Não tem como terminar com felizes pra sempre Quando a história não começa com era uma vez Não tem como terminar com felizes pra sempre Não tem como terminar com felizes pra sempre Eu só imaginei E aquilo que eu pensei Não era o que eu pensei Quando imaginei Eu só imaginei E aquilo que eu pensei Não era o que eu pensei Quando imaginei Eu só imaginei Ela queria o futuro Só que isso ele não tinha Não tem como mudar o que você ainda não tem Corria atrás dele E ele na correria Beberia de passagem Só que ela não é um trem Diz ele Contar com ela É igual Contar com a sorte Esquece o sorvete Quero só ver te Sem short Pra ela Contar com ele Tá no mesmo Do que nada Melhor esperar Sentando Pra que esperar Sentada Quero te ver Melhor que no último dia Sou vingativo Mas você que se vinga Ainda Cheia de mim Parece que só sei do sim E no fim Embarca E eu em cada bocejo Penso no beijo Enquanto você Tá lembrando Meu erro Não nota o espelho Mostrando Quem Também Só deu mancada Às vezes É porque eu sou desse jeito Às vezes Demos desculpa Até pro nada Às vezes É porque eu não pensei direito Às vezes Tu era uma vez Que tanto bem fez Até quando acaba Até quando acaba O amor é um jogo perdido Mas às vezes não Eu só sei que não Saberemos sem tentar Ou ao menos notar Nossa opção O amor é um jogo perdido Mas às vezes não Eu só sei que não Saberemos sem tentar Ou ao menos notar Nossa opção Ou ao menos notar Nossa opção For you For you For you I was a flame Eu só For you Não era o que eu pensei Eu só imaginei Eu só imaginei Eu só imaginei Eu só imaginei E aquilo que eu pensei Não era o que eu pensei Quando imaginei Eu só imaginei Eu só imaginei Não era o que eu pensei Não era o que eu pensei Eu só imaginei Eu só imaginei Eu só imaginei Obrigado.